Vai logo deixando o seu like, viu? Depois que eu quebrei o quadro valioso da mamãe, a minha vida nunca mais foi a mesma. Toda vez que a mamãe saía, a Jennifer me ameaçava, dizendo que ia contar tudo pra mamãe se eu não arrumasse a casa, não lavasse as vasilhas ou não massageasse os pés dela. Ah não, Jennifer, tô pedafeito no chulé. Mas em um belo dia, lá estava eu massageando os pés da Jennifer, enquanto ela ficava no celular, falando mal de mim pra sua amiga Talarica. A tal da Tiffany. Como assim? Eu não entendi. Fala de novo. Cê ainda adora, parou de fazer xixi na cama. Menina, até hoje ela continuou fazendo xixi na cama, tu acredita? Quando de repente a mamãe chega e pega a Jennifer no flagra. O que é isso, Jennifer? Jennifer, Jane. Naquele dia, a Jennifer só levou uma sorrinha. A mamãe me perdoou por eu ter quebrado o quadro dela. E tudo voltou a ser como era antes. A chata da minha irmã, parte 3. Mãe, eu tô indo brincar no parquinho aqui perto de casa, tá? Epa! E tu tá achando que tu vai sozinha? Ah não, mãe, por que que a Jennifer sai sozinha e eu não? Eu já te falei, tu adora. A Jennifer é a Jennifer. Tu é tu. Eu queria brincar no parquinho. Ô Jennifer, vai levar tua irmã lá no parquinho. Ah não, mãe. Eu não vou lavar essa menina, não. Não faz eu ir aí nessa talha e reventar seus dentes, não, Jennifer. Anda logo. Bora, querida velha chata. Anda. A senhorita gostaria que eu lhe abalançasse? Não é balança muito alto, não. Ah, menino, para o balanço. Você é doido, né? Eu só queria me ajudar. Ai, armaria, Jennifer, é só bom. Mas Isadora, a brincadeira é essa? É do queima, a gente tá brincando do queima, Isadora. O queima é assim. Ô Jennifer, eu vou contar para a mãe, viu? Tu só tá marcando eu. Ai, Jennifer. Não é porque eu quero, não. Ai. Ô Jennifer, eu vou contar tudo para a mãe, viu? Só tem eu aqui. Mas Isadora, o que eu posso fazer? Eu não vou brincar com essa brincadeira mais, não. Essa menina é doida. E-aneje... Eu não vou brincar. Então, vamos lá. Eu soube, hein? Eu soube, hein? Eu soube, hein? Eu soube que tem a mãe. Eu soube que eu soube que na mãe, viu? Eu soube... Eu soube, hein? Eu soube que eu soube. Eu soube, hein? Eu soube que você... Eu soube que eu soube. eu adoro ele tá andando em cima de mim jennifer tá tudo bem filho mas eu amo ela é esse não é esse também não é esse não tenho certeza que aquele menino sei não quero não é esse aham é isso aí que tu quer dele eu quero um beijo um abraço e me chamar para sair para tomar sorvete né esse menino não né jennifer beija 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 eu não vou ver as meninas não hoje eu vou contar tudo para mãe viu o batom a jennifer tá Não, 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 não Não, 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 não